O meu processo artístico parte de momentos do quotidiano ou de reflexões que eu faço e o último trabalho tem sido uma tomada de atenção através do caminhar e da vida cotidiana e normalmente capturo as sombras em que ninguém toma atenção e esse trabalho é mostrado através de fotografia digital ou de objetos que são construídos de forma a poderem formar novas sombras.